Perguntinha rápida pra você aí, como é que tá a iluminação do seu aquário? Tá na T5 ainda? HQI, gente, HQI Então você fez aquela luminária LED na régua de pedreiro? São perguntas que assim, tudo coisa que eu já fiz aqui Vocês sabem, meu aquário tinha lâmpada T5 Até ficar em falta lâmpada T5 Luminária na régua de pedreiro, legal pra tirar foto Vai bem, não vou falar mal da minha luminária de régua de pedreiro Mas, o que acabou acontecendo foi que As lâmpadas T5 pra aquário marinho, você não acha mais Você não acha mais Não tem Se você acha uma lâmpada que custava 40 reais, tá 300, 400 Reator também Tá pancado o preço E aí o que aconteceu? Conhecemos a DoLED Olha só, que legal o que eu recebi aqui Olha só DoLED DoLED é uma empresa nacional Fabricante de luminária para aquários Nesse caso específico aqui, aquário marinho Descrição está no vídeo Fiquei muito feliz com a conversa que eu tive com eles Com a empresa A empresa fechou a parceria conosco Então, tem o meu aquário aqui de casa Coisa está feia, coisa está feia do aquário O lado do escritório está ficando lindão Vocês vão ver aqui os vídeos Da evolução dele Mas o de casa está horrível Eu tenho que falar a verdade aqui Posso ficar falando que tudo dá certo na minha vida Que está tudo legal Que o aquário é daquele jeito, né Que eu uso produtos X, Y Não, não O negócio estava derrotado O aquário estava derrotado Sempre foi um aquário ícone Eu ando aqui não foi um ano fácil, vocês sabem Tudo o que aconteceu, né Problemas pessoais Tive aquele roubo lá Infeliz roubo lá no mês de abril Levaram tudo Estou gravando aqui, ó Estudinho novo Silêncio Então, aquela história Eu vou recuperar o meu aquário de casa E eu vou começar por onde? Pela iluminação Iluminação Depois eu vou arrancar, ó Um monte de Carpet Brawl Que tem Inclusive, se você for de São Paulo aí Quiser, muda A pedação gigante de Carpet Brawl Chama aí no Zap Deixa o contato aqui com o teu telefone Que entre o contato E eu mando te entregar Então você pede para vir retirar Prete é pelo por quem quiser, ok? Então o que aconteceu? Os Carpetens tomaram conta Os Leather também Os Leather também estão gigantes E não é aquário que eu tinha Não é aquário que eu tinha Mas é o aquário que eu tenho hoje Por conta do quê? Por conta de tudo isso que aconteceu E não tem mais lâmpada Não tem mais É... A iluminação Dizem que a iluminação Não é, assim, o essencial Mas para mim E para tantos outros escritores Pesquisadores Pessoal lá de fora Iluminação, sim Ela é essencial para o aquário Né? Ela é essencial para você Que tem que ter um coral Melhor, né? Ou então Se for colocar zoantos lá Deixar o zoantos pescoçudo Porque não tem iluminação Colocar refletor de 10 watts Aí já é outra história Mas vamos falar do Do aceitável aqui, né? Então você tem que ter uma iluminação bacana Passei para a empresa do LED O quê? Que o meu foco seria SPS e LPS Porque eu vou colocar uma dosadora Gebão No aquário Eu vou fazer esse upgrade Vocês vão ver que eu não vou gastar Vou gastar o dinheiro Mas se eu chamar alguém Para fazer para mim, né? Quanto você cobra aí? Cobre 10, 15, 20 mil Para fazer Não Fui comprando as coisas Lá na China Fui pegando as coisinhas Ali no AliExpress Estou comprando isso há meses Há meses Estou juntando coisas Estou juntando Estou juntando Para vir aqui Para poder fazer um vídeo Legal Então para você que chegou agora Aqui no canal de Fibarinho É um canal que é dedicado para quem? Para você Amante Do aquarismo De modo geral Especificamente aqui Sobre o marinho E a gente sempre prezou A gente sempre prezou E eu Sou uma pessoa que eu tenho opinião Se o pessoal ataca Ataca a cabela E fica falando de mim Sabe que tem opinião Não estou ali Não é? Ou 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 Então Não É desse jeito Então são Saídas técnicas Para você ter o que? Ter o seu aquário Marinho Gastando o mínimo possível Não é que Porque você vai gastar O mínimo possível Que Você vai fazer De qualquer jeito Aquário Não Não é isso A ideia nunca foi essa Mas compra um negocinho Mais barato aqui Outro negócio Mais barato lá Junta Monta Então vocês vão ver Como que vai ficar Esse aquário Porque eu estou Para ele Dá vontade de chorar De tristeza Porque a coisa está feia Vocês vão acompanhar Esse upgrade todo Nos outros vídeos Aqui no canal Então gente Se quiser dar deslike Pode dar deslike Não tem problema nenhum Com isso Acho que vale Se um gostou do vídeo É Eu vou recuperar Minha aquário Eu vou recuperar Daqui uns 6, 7 meses Vai estar assim Capa de revista Sem usar essas coisas aí Que o pessoal fala Que você tem que usar Porque se você usa Ou você usa Ou você não tem aquário Ou você tem um negócio lá E a gente sabe Como é que funciona Com isso daí Enfim Vamos fazer então Aqui o que O unboxing Da luminária Aqui ó Do LED Ok Vou abrir isso aqui Tudo Vamos acompanhar Chega de falatório Chega de contar Coisa aqui E eu quero mostrar Para vocês Como que é Essa luminária Porque nem eu sei Tá lacrado Isso aqui Vamos abrir junto Aqui E vamos ver Como é que faz Para ligar Porque ela é Wi-Fi Até um monte de coisinha Aqui Um monte de detalhe Meu ó Coisa linda Vem comigo então Vamos Vamos abrir aqui Fazer o unboxing Da luminária Do LED Fechou? Vem comigo Vamos ver junto Aqui Como que é Essa luminária Que eu estou Mega curioso Em conhecê-la E botar Para funcionar Que ano que vem 2021 Aquário Aí vai Vai ser bichão Vai ser bichão Vamos lá Olha só Muito bem Embalado Aqui Fica Bolha Mais Fica Fica Bolha O que eu tenho Aqui Tcharam Aqui eu tenho O corpo Da luminária Gente Olha só Que legal Número dela Aqui De registro Ó Aluminião Olha só Que coisa bacana Aqui o corpo Vamos ver o restante Aqui O que mais que vem Aqui Junto Ele deve ser A fonte Vamos ver Isso mesmo A fonte Olha que bem Acabado Olha a qualidade Aqui Liguei Vamos ver O que mais Que nós temos Aqui Eu tenho Essa peça Aqui Que deve ser Para Travar Isso aqui Eu vou ver Depois Onde que vai Essa peça Aqui é o suporte Olha Que chique Chique Hein Pessoal da do LED Aí caprichou Viu Olha 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 que coisa bacana Gente Ó Então aqui A gente vai travar Aqui no aquário No vidro Né Ó Isso é assim Travar no vidro E a luminária Vem aqui Vou descobrir Isso aqui Já 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 Aqui nós temos O manual Com os adesivos Aqui Da do LED Como é Wi-Fi Tem um monte De coisinha Então a gente Vai Vou fazer Passo a passo Pra gente Poder fazer Junto É isso daí É isso que vem Aqui Que acompanha O kit Do LED .net.net.br Ok O canal Marinho recebeu Essa luminária Aqui Que eu achei Sensacional Esse suporte Aqui Olha Que maravilha Isso aqui Adeus a minha Tampinha de madeira Capacete Acabou-se Nós vamos Desse aqui Agora Olha lá É bom Que você consegue Botar De frente De lado Do jeito Que você quiser Então vamos lá Tem um módulo Só Vamos ver Como é Que vai ficar A iluminação No aquário De repente Pode ser Que falte Um pouco De iluminação Precise De um outro Módulo Mas Vamos Para cima Vamos montar Aqui E a gente Vai se falando Já já Pessoal Acompanhando Aqui no canal Riff Marinha Aqui no canal Ufa, deu trabalho hein gente Deu trabalho, mas vamos lá Eu não sabia que tinha que soltar aqui Os parafusos da ventoinha Pra travar Vocês viram né, então é isso ai Botei o parafuso da ventoinha aqui Travei, aqui ó Olha que show de bola esse negócio aqui Olha Meu, demais Então, gostou ai Essa mega luminária aqui Da do LED Tá aparecendo na legenda ai Contato deles na descrição do vídeo O site como comprar Próximo vídeo Eu vou estar fazendo a configuração Do Wi-Fi dela É todinho Wi-Fi Vocês viram mano, tem rampa de temperatura De cor Você programa o jeito que você quiser Então Então é assim ó Próximo vídeo Vou configurar o Wi-Fi E vou estar colocando no aquário E agora daqui pra frente O negócio ficou sério Porque o aquário aqui de casa Vai ser totalmente Reformado E vocês vão ver Que daqui uns 6, 7 meses Agora vai estar a coisa mais linda Como ele sempre foi E como ele era Tá legal? Gostou do vídeo gente? Curte, compartilha Deixa o seu recado Aqui pra gente Então Em breve Próximo vídeo aqui Configurando Wi-Fi Da luminária Do LED Valeu pessoal Abração pra vocês Tchau Tchau